Quem fala é o Tarcísio e vamos com o primeiro dos muitos reviews de For The Quest que teremos Quem perdeu aí, dá uma olhada aí nos 2, 3 vídeos anteriores que eu fiz o unboxing do board game For The Quest Mas hoje o review não vai ser do board game, aquele foi o unboxing, logicamente eu vou fazer o review do board game Mas eu vou fazer o review, tá vendo aí no fundo né, que é o For The Quest RPG Que tá aqui na minha mão também, a versão física, que vem junto do board game Então olha só, ao adquirir o board game, no meu caso ao ganhar o board game Eu levei de brinde, e todo mundo leva de brinde, um RPG muito bacana, muito legal Que se passa dentro do mundo do For The Quest, mais que isso, ele abrange muito Ele tem uma parte aqui que é só de cenário, que é muito interessante, que ele fala das Farlands O mundo das Farlands, né, ou o mundo de Farlands E então vou fazer uma resenha sobre esse material Primeiro, né, eu lá quando eu fiz o unboxing, eu bati o olho E eu pensei que usava as regras do sistema 101, né, da 101 Games, que é o mesmo Do Aventuras Nery Boriana, Do Herança de Cthulhu, Vampiro, Licântro, Bruxo Mas não, e gostei muito, não por não gostar do sistema da 101 Na verdade eu adoro, tô pra lançar um jogo com o sistema da 101 Mas o que acontece é que eles resolveram, resolveram não, acho que foi o plano desde o começo, né Lançar com as regras do próprio, é, do próprio board game Então ele realmente, ele é uma, quase que uma expansão do board game E é muito legal, porque são regras muito simples, muito funcionais Você leva menos de um minuto pra montar um personagem, aqui tem regras de personagem E ao mesmo tempo você pode pegar os personagens prontos já do board game E o que eu considero que talvez seja o maior acréscimo desse material É que ele tem um método de criação de novas missões Porque você tem a tabela de missões, né, o livro de missões Que tem muita tabela, que muita missão, muita coisa, né São seis campanhas, cada uma com várias missões E depois você pode criar as suas próprias missões Inclusive as suas próprias campanhas De um método muito fantástico que eu vou apresentar aqui Bom, é interessante, gente, vamos começar aqui a resenha pra valer Que o livro, ele é super amigável Mesmo ele usando as mesmas regras do board game Ele tenta ser o mais independente possível Então a parte de criação de personagem De resolução de ações e de oráculo Você pode só ler aqui Você não precisaria ter lido o livro de regras Do board game em si Que aqui tá o livro de regras Aqui tá o RPG Eles tem a capa meio parecida, mas aqui tem um desenho, né E aqui você tem uma porta com algumas criaturas espreitando atrás dela Então é muito bem explicado Inclusive explica os modos de jogo Você pode jogar solo Pode jogar de forma cooperativa Ou pode jogar com o mestre Que no caso ele é o Nocron Nocron, que é o grande vilão Já vou falar um pouquinho do lore aqui também A criação de personagem Deixa eu passar aqui atrás, né Porque eu tô vendo, mas vocês não Aqui, ó Você tem o herói solo Você tem um grupo de heróis Sendo que nesse herói solo Você vai controlar quatro personagens É um grupo que você controla E Nocron, o Lorde das Sombras Todo personagem tem três atributos Que é força, destreza e intelecto Você distribui seis pontos entre eles Sendo que nenhum atributo pode ficar com zero Qual que é a regra, né De teste Aliás, não Deixa eu apresentar os atributos Depois você tem alguns outros atributos Que é a defesa O que é a defesa? É o... O maior valor entre os três atributos Força, destreza e intelecto Então você vai estar protegido A saúde, que é cinco mais força E passos, que é cinco mais destreza O que é o passos, né É a movimentação do personagem No grid Por que o grid? Porque quando você entra numa masmorra Ou numa floresta Ou em algum lugar Passa a valer as regras do board game Isso eu achei genial Então você tem um número de passos Que é o número de quadradinhos Que você consegue andar Você consegue andar até tal Então o número de passos Pode ser sete Seis Oito Depende de quanto você colocou Na sua destreza Além disso Você tem outras duas habilidades E é interessante Porque nesse sistema de criação Você não está preso A classes Então você pode fazer Algumas combinações Logicamente Tem algumas combinações Que exigem pré-requisitos Por exemplo Deixa eu ver uma aqui Aqui ó Pra escolher a habilidade Concentração Você já tem que ter escolhido A habilidade magias Então ele É muito interessante Que você pode Focar numa Numa classe Ou você pode Combinar Habilidades De locais diferentes Muito bacana Gostei bastante Aí cada habilidade Ela dá uma certa Competência Uma certa ação Que você recebe No nível 1 Por exemplo Eu escolhi curandeiro Então com uma ação Eu curo 4 pontos De saúde Meu ou de algum aliado Que seja ao meu alcance No nível 2 Também E no nível 6 Vai ser sempre Essa evolução Aí das habilidades No nível 1 Eu tenho acesso a uma No nível 2 Eu passo a ter acesso a outra E quando eu chegar no nível 6 Eu passo a ter acesso Com outras Então tem bastante habilidade Aqui Como funciona Essa questão De nível Então aqui Os personagens Vão passando De nível Já vou falar Dessa questão E aí O nível 1 2 e 6 Já está definido Que você ganha Essas habilidades A mais Um acréscimo Na habilidade No nível 3 Aumenta um atributo No nível 4 Também No nível 5 Também Não pode ser sempre o mesmo Do anterior No nível 6 Você ganha Esse acréscimo Na habilidade Nível 7 e 8 Então a gente tem aqui A evolução de personagem Até o 8 As regras A regra principal É essa Então você vai ter ali Distribuir os seus pontos Entre os seus atributos Vamos supor Que você É Distribuiu Três pontos Para Deixa eu pegar aqui Um atributo Para destreza Então quando você vai jogar A ação Vai ter uma dificuldade Essa dificuldade Ela vai ser A dificuldade De outro teste Pode ser fácil Mediano Difícil Muito difícil Heróico E tem um valor associado Como vocês podem ver ali Fácil 2 Então você vai rolar O O número de De pontos Que você tem É o número de dados Que você vai rolar E você precisa que Pelo menos um Dos dados Tenha O valor Da dificuldade Ou maior Então você sempre Tenta rolar Igual ou maior No caso De uma habilidade fácil É 2 Então se você jogar Três dados Vai ser muito difícil Você não passar Agora imagina No caso De uma muito difícil Você tem que tirar Pelo menos um 5 E você só tem Dois dados Ou uma coisa Muito heróica Você tem que tirar Um 6 E depende Você só tem Um dado E aí Pode ter uma Consequência narrativa Ou pode ter Um dano Eu achei muito legal Isso Que se for algo Que pode provocar Dano A dificuldade Já determina Quantos pontos De saúde O personagem Vai perder Por exemplo Se ele falhar Em um Teste de destreza Fácil Mas que pode Provocar dano Em caso de falha Ele perde um ponto De saúde Se for uma coisa Muito heróica E ele falhar Ele perde 5 pontos De saúde Muito interessante E a outra mecânica Muito importante Que tem Quando apresentar Um combate A gente usa As regras Do For The Quest Mesmo Tem aqui O comércio Então tem várias Tabelas Que você pode Usar essas tabelas Também no board game No intervalo Entre as missões E tudo mais Então essa Essa troca Que existe entre o RPG E o board game É muito interessante E vou falar Quando mais Primeiro porque Você realmente pode Utilizar todas essas Essas coisas de comércio Para o seu personagem No board game Equipamentos Jogando E aí ele tem Algumas tabelas Que auxiliam Mas é São poucas tabelas Isso eu achei bem legal Dessa coisa mais freeform Então você determina A cidade inicial Você determina A motivação Do seu personagem E aí a gente tem O oráculo O oráculo É muito interessante Ele é bem simples Ele é assim Você descreve Uma situação E aí você descreve Duas Três Quatro Cinco Até seis Coisas que podem acontecer Você faz uma pergunta E você decide Quantas respostas Seriam interessantes E aí como é que funciona Olha só É E aí você atribui Um valor do dado A cada uma das respostas Na verdade o que você está fazendo Você está criando Uma tabela D seis Então por exemplo Se eu só criei três Alternativas Para uma resposta Um a dois É alternativa A Três quatro Alternativa B Cinco seis Alternativa C Ou eu crio seis Então você está o tempo todo Mentalmente criando tabelas Eu acho que esse é um jeito Fantástico De treinar A nossa agilidade Criativa De a gente pensar Em coisas rápidas De colocar coisas Que a gente quer ver E também pode gerar Coisas muito variadas Porque entre essas opções Pode ter uma coisa E o oposto daquilo Isso eu acho bem legal Né Então E essas opções Pode ser uma opção De sim e não Um a três sim Quatro a seis não Ou o contrário Eu sempre faço Um a três não Quatro a seis sim Né A parte free form É só isso Só que acontece Quando você vai explorar Algum local Aí você faz o cruzamento Para o board game Então aqui tem criando Novas missões Que é muito legal Isso daqui É o combustível infinito Para mesmo depois que você terminar As missões do livro de missões aqui Eu pretendo fazer todas E gravar todas Só vou esperar passar o tempo De todo mundo receber E tudo mais Né E jogar Né É Mas aqui você cria Novas missões E eu achei muito Muito Interessante Esse método de criação Porque o que são essas missões São missões Que você vai usar o tabuleiro E fazer uma jogada Exatamente com as regras Do tabuleiro Então aqui realmente Você pula Do RPG Freeform Para o board game Para o tabuleiro E eu acho isso muito legal Porque essa missão Ela vai estar dentro Da aventura Que você continuou Começou Lá com as regras do RPG Então você define O objetivo da missão Role um dado Né Cada objetivo da missão Mais pra frente Vai ter uma tabela Por que? Né Já a gente chega lá Você determina Um cenário de missão Vulcão, caverna, floresta, masmorra Dois tipos de cenário Você escolhe Você monta Tem algumas instruções Né Ele já determina Onde que é o ponto de início E aí você vai rolar Para o número de eventos Da missão Então você vai rolar aqui E ele vai dizer Quantos eventos terão Quantos portais de Nocron terá Porque os portais Eles Eles Tem regras É Diferenciadas Porque eles Ativam certas habilidades Do Nocron Ativam certas coisas E Tem sempre um evento especial E aí o tipo de evento comum Né Pode ser personagem Armadilha Tesouro Alavanca Você vai rolar tudo isso O evento especial Ele vai depender Do objetivo Da missão Então se é fugir Das forças de Nocron Os eventos especiais Vão ser Dessa tabela Resgatar um importante personagem Dessa tabela Então cada missão Tem uma tabela Que determina qual é O evento especial Né E E basicamente ele diz O que é O evento especial Basicamente é a resolução Da Da missão Né Armadilhas Tesouros Alavanca Tudo com tabela Você não precisa criar nada Vira um Uma outra missão Do board game Aí vira um dungeon crawl Com toda essa maravilha Das peças Dos tokens De tudo que tem aqui Para você construir E muito mais do que isso Muitas vezes você pode pensar Tá, mas como é que eu vou saber Onde é que esse monstro Vai estar Cada sala E aí tem uma inteligência Aqui que eles criaram Uma inteligência artificial Muito bacana Que é para decidir Qual monstro Aí começa Limite do mapa Localização das portas Então ele diz Né Tem uma tabela Que você rola Para ver onde é que está Cada porta O conteúdo das salas Onde é que vai acontecer O evento especial Onde é que vai acontecer Os outros eventos A mobília Vai ter mobília Vai O que que vai ter Em cada lugar Muito interessante E aí ele dá um exemplo De missão É que eu não vou entrar Em detalhes Porque isso vai entrar Na minha resenha Do board game Que vem logo aí Provavelmente amanhã Eu faça isso Então é isso gente É uma coisa assim É muito simples Mas é ao mesmo tempo Uma coisa que Eu pelo menos Eu acho que não é tão comum No mundo Que é Essa junção De RPG com board game Eu não estou falando De um jogo Como o D&D Que veio de um board game E manteve várias características Aqui a gente está falando De um jogo A partir do momento Que você começa Ou for the quest RPG De um jogo Que ele vai estar o tempo todo Cruzando De um para o outro Então realmente É uma modalidade Combinada Não é influência De um no outro São modalidades combinadas Em que em algum momento Você vai estar no RPG Em outro você vai estar No board game E todos fazem parte Da mesma história Você pode pegar um personagem Dessas missões aqui Você não precisa fazer todas Fez a primeira missão Vai se aventurar aqui É E E é isso É muito interessante Mas está muito freeform A parte de exploração E aí que entra Gente A parte final do livro Que tem uma Uma pequena descrição Pequena não São uma Duas Três Quatro Cinco Seis As últimas seis folhas Ou seja As últimas doze páginas São descrições Do mundo de Farlands Então cada uma Diz o que tem O que você encontra Quais os perigos E eu acho que Só seguindo isso daqui Tem um mapa Esse mapa ele veio grandão Não sei porque Eu não estou mostrando Vamos lá Vamos lá Onde começa A Farlands Tá, tá Tem uma regra Para criar novos monstros Que é muito interessante Muito legal Você não precisa ficar preso Naqueles lá E aqui o mundo O mundo de Farlands Então ele tem uma história Básica Qual que é a história Que ela é tanto do board game Quanto do RPG Se passa nesse mundo Que é o mundo de Farlands Que é uma terra medieval Bem tradicional E que você tinha uma criatura divina Que era um deus Que era o senhor das sombras E esse cara era do mal Logicamente E ele montou um exército De mortos vivos Escravizou vários povos bárbaros E começou a marchar Para dominar a Farlands Durante muito tempo Durante muito tempo Os reinos da Farlands Não tiveram como Fazer frente Aos exércitos do Nocron Até que um grupo De aventureiros Um grupo pequeno De aventureiros Conseguiu começar A minar os planos Do Nocron Entrando em lugares estratégicos E minando o poder Do Nocron Ou seja Conseguindo itens mágicos Matando aliados Poderosos Do Nocron Até que finalmente Eles conseguiram Aprisionar o Nocron Em um local Que foi chamado de Garganta do Dragão Ele foi aprisionado lá Tinha várias runas Que mantinham ele preso E esses aventureiros Se tornaram na guarda do dragão Então eles ficaram lá Aliás Não sei se são esses aventureiros Um grupo de soldados Ficaram lá O que aconteceu? Isso foi 500 anos atrás 500 anos depois Aconteceu um grande cataclismo Que Terremotos Destruíram E mudaram Toda a geografia Do mundo de Farlands E Nocron Se libertou E está novamente Bolando planos De vilania Para dominar O mundo de Farlands É isso Então você tem aqui Vários lugares Você tem Outras divindades Também Você tem a capital Que é a capital Tem descrições Você tem ganchos Para aventuras Então esses ganchos Vai ajudar nessa parte Mais freeform Escolhe uma Sorteia e tal Colinas de Aço Cada lugar tem Os seus ganchos De aventura Ducado de Artórios O Ducado Estrada A Floresta Eterna A Fossa dos Ossos A Garganta do Dragão As Montanhas Douradas E aí chegamos Na ficha de personagem É um mundo Muito interessante Eu gostei bastante Da descrição E é isso Gente Então essa foi A minha resenha Do For The Quest RPG O que eu vou fazer Agora Gente No próximo vídeo Provavelmente Ou nos próximos vídeos Eu vou fazer Uma resenha Das regras Do For The Quest E aí Eu vou comparar Um pouquinho Porque assim Aqui eu falei mais As regras do RPG Agora eu quero falar Um pouquinho Explicar Para quem está curioso Para quem pretende Adquirir Como funciona As regras do jogo Como que o personagem Se move Como é que são as ações Como é que funcionam Os atributos Como é que funciona A questão do dano O combate no tabuleiro Como é que funciona Esse negócio de portal De Nocron Então vamos ver tudo isso aí Em um vídeo próximo Falei que seria o próximo Mas pode ser que tenha Alguma ideia aí Que venha antes Não vou prometer Que será o próximo Mas com certeza Vai ser logo Um abraço A gente se vê galera Um abraço